Atenção, final do asfalto a 100 metros. Ah, então é aqui que a diversão começa. Bora lá, estamos de CG Zona Cabulosa. Serra do Corvo Branco, a simples de novo. Você já veio pra cá? Comenta aí pra lá. Que veio, se gostou, o que achou. Eita, tem que voltar ali pra ler essa placa direito. Senhor ladrão, devido ao valor da munição, não daremos mais tiro de advertência. Obrigado pela compreensão. Aí sim, vai ser da cara. Se você ainda não veio e tem esse... Eu gostei de hoje 300 segundos pra vir aqui tirar uma foto e ir embora. É muito organizado, tirar uma foto, né? A gente tá vendo aí, tá vendo? Então eu pensei. Tem várias interessantes. É o que eu pergunto. O que eu vou ver aqui? Tchau, tchau. Ah, eu não acho que esse não está a ver. Eu não estou praia. Eu vou indo para frente, se não for. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Chegamos, só o lugar turístico. O tal do corvo branco, o lugarzinho para tirar foto e depois ir para casa. Massa, hein? Gostei. Comenta aí se vocês já vieram para cá. Nós vamos descer, né? Preparar a CG para a gente tirar uma foto. Vem comigo, então. Descer a serra. Está gravando no modo Superview. Então tá show. Atenção, pista própria para a trinta. Eu vou colocar o adesivo do Nico VTR aqui, mas com certeza. Como não? Se eu vim de CG, vou colocar aqui onde tiraram o adesivo. Caiu, né? O vento levou. Nunca colhe adesivo em cima do adesivo dos outros. Perfeito. No momento eu ficaria aí vendo os motoclubes e galera que passaram por aqui, mas hoje estou com muito tempo disso. Ah, que coisa linda! velho! Essa vista, velho! Que legal! Quem já acompanha o canal aqui sabe que eu sou doido por vista do alto da montanha. Não sabe a minha alegria que está esse momento por aqui. Eu não estou nem prestando atenção na estrada, para vocês terem uma ideia. Parece que tem uma cachoeirinha descendo lá da vaticina. Vou causar o pânico aqui na terra. Agora está fazendo esse jeito malasqueiro, né? Escapamento. Muito louco. Um lugar de veras interessante. O lugar aqui é mais perigoso do que a Serra do Rio do Raço. Coisas bem mais sinuosas e não tem asfalto, né? Bem concreto. Os aventureiros. Os aventureiros. Um é claros. Entrevamos para o lado da nossa descida, um canhão de verduras está subindo. Cortando o caminho. Por lugar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL